A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deferiu liminares para suspender efeitos de decisões judiciais que determinaram a reintegração de posse de duas fazendas em Mato Grosso do Sul, invadidas por grupo indígena da etnia Kaiowá. Segundo a ministra, o texto em que se discute a titularidade das terras pode agravar o quadro de violência na região.